Olhando assim até parece que todos usam um chapéu no melhor estilo Panamá durante a festa do peão. É como antigamente. Mas os tempos mudaram e os modelos de chapéus também. Mesmo durante a noite, o pessoal está lá com o acessório na cabeça. É o country e está na moda. A bota de preferência estilizada é um dos itens necessários para quem quer se vestir a caráter e curtir a festa do peão. Aliás, a moda country veste homens e mulheres da cabeça aos pés. Sendo assim, quem está no clima festivo não perde a oportunidade para buscar as lojas especializadas para se vestir. Tem ainda os vários acessórios que vão dos cintos a camisas que podem ser na cor lisa, xadrez ou estilizada. São várias as opções. Tem também as fivelas, muito buscadas pelos homens. O jeans em suas diferentes tonalidades. E para quem sabe o manuseio e a embocadura, não pode faltar o berrante. O turista que vem a Barretos, além de adquirir algo para o seu uso, não deixa de levar uma lembrança. Afinal, é a confirmação da presença na cidade da maior festa do peão. Aqui no Barretezão nós temos muita variedade. Tem desde as botas, chapéus, cintos, fivelas. Tem os tapetes também, mas o pessoal também procura muitos souvenirs, que são as canecas, as coqueteleiras, né, para fazer coquetel. Tem os chaveiros, os imãs, os broches, os copos. Tem muita coisa que não acaba mais. Aí são artigos para presente. Muito, para presente também. A gente também embala para presente. Tem de tudo aqui. O pessoal acaba levando uma lembrança de Barretos. Leva, sempre leva. Compra para eles e compra sempre uma lembrança, né? Porque todo mundo pede, não tem jeito. Mas com tantos artigos assim, camisetas, canecas, bótons, entre outros, fica até difícil se definir qual vai ser o traje para cada dia. Opções não faltam. Fabiana também fica indecisa na hora de escolher qual o chapéu que cai melhor para cada ocasião. Diante ao espelho, experimenta um, observa o outro e assim vai montando o seu traje. Depois, sai do provador já toda vestida. Que tal uma voltinha para ver se o caimento da roupa ficou bem? Ficou assim, no melhor estilo. E ela ainda dá a dica para a escolha. Além do chapéu e da bota, que é o tradicional, sempre tem os acessórios. Que é a camisa mais calcrim, assim. Além de ser lisa, tem a xadrez. Aí tem o cinto. Aí você customiza, né? Do jeito que você acha que está bom, você usa. E a calça é jeans sempre? Não, tem a calça montaria também. Combina bastante com a bota. Aí é se vestir a caráter e aproveitar a festa. Aproveitar a festa, né? E gasta muito para se vestir desse jeito? Não, não. Tipo, você paga um pouquinho a mais, mas o produto é muito bom. Principalmente isso aqui. Se você está curioso para saber o quanto fica um traje assim, chapéu, blusa, cinto todo estilizado, jeans e a bota que valoriza a personalidade, basta desembolsar um pouco mais de mil reais. É escolher a vestimenta que te agrada e aproveitar os dias da festa. Se bem que, como diz o compositor Bezerra de Menezes, a festa não termina. A festa não termina, o segredo ela tem. A gente fica em festa até chegar o ano que vem. Não vou perder este festão, eu vou embora pra festa do peão.